Eu fui o culpado, Beto. Culpado, Bruno? Acidentes acontecem. Não. Perdi a cabeça. A culpa foi minha. Você só tava defendendo sua posição. A tua manobra não teve nada de mais. Virei. Pra defender minha posição, eu joguei o carro em cima do cara sem olhar. De repente, se o H-Menon estivesse mais atento... Não, cara. O vacilo não foi do H-Menon, não. O vacilo foi meu. Por causa desse vacilo, agora o cara pode morrer. Calma, cara. Calma. Sem essa de pânico. O médico disse que não foi nada de grave e o cara vai ficar numa boa. Tem certeza, cara? Tem. O cara é um dos melhores neurocirurgiões da parada, brother. Não se preocupa. Tô doido pra ver o H-Menon. Aí que pega. O médico disse que tu só vai poder vê-lo amanhã. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo o que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora. Tô tão grilada com a mamãe. Ela ainda tá nervosa com aquele lance que rolou com o H-Menon. Mas já não disseram que o H-Menon tá fora de perigo? Já, mas pra ela é pouco. Ela não vai sossegar até conseguir falar com o Bruno. Mas ele sumiu de casa, não apareceu lá até agora. Não entendo qual é dele. É tão legal a gente ter uma casa. Falar em isso você não vai pra sua, não? Vou. Já tô até atrasado. O humor tá muito violento. Os velhos querem que eu suba cedo. Por que que você nunca me levou lá, hein? Tá maluca? Do jeito que tua mãe anda preocupada. Se ela souber que você entrou numa favela, vai ter um troço. Isso é. Amanhã a gente se vê. Tá bom. Tchau. 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 Lá doce Largo. É, pelo menos não aconteceu nada com o carro, hein, Betinho? É. Deu pra ver que ele ia segurar numa boa, né? Ele talvez. Eu não. Ah, Bruno, para com esse papo de remorso, cara. É muito mais do que remorso, Escova. Tô falando de uma decisão muito maior que eu tomei. Que decisão, Bruno? Eu não vou mais correr. O que é, cara? O que é isso, cara? Você pirou. O que é isso, Bruno? O que aconteceu hoje comigo foi definitivo. O resultado tá aí. O agamenon tá todo arrebentado no hospital. Cara, você foi lá e ouviu da boca do próprio médico e não foi na... Não interessa, Escova. Podia nem ter havido um acidente. O fato é que eu pilotei que nem um moleque. Não sou bom corredor, não dou pra isso. Esse é o problema. O Beto hoje mesmo já tinha me dado esse toque. Eu não tenho a paixão pelo automobilismo dentro de mim. É isso. Você tá variando, cara. Não, Escova. É verdade. Eu nunca vou passar de um corredor medíocre. O Beto disse isso. O Beto é muito educado pra me dizer isso. Aliás, ninguém precisava me dizer nada. Era só olhar pra dentro de mim mesmo. Os toques que os outros me deram só me fizeram entender esse lance. Olha aqui, Bruno. Eu não quis dizer isso. A minha mãe tava certa, Beto. Eu fui influenciado pela admiração que eu tinha pelo Guga. Fiquei embasbacado com todo aquele circo que montaram em torno dele. Sabe qual que é a verdade, Beto? A verdade é que eu nunca me senti feliz correndo. Correr era o sonho do Guga. O meu é outro. Agora eu tenho que descobrir qual é ela. Então, meu irmão. Vai fundo. Boa sorte. Boa sorte. Cobre. Obrigado.